Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clique Ali, Informática. Pessoal, vamos lá, vamos para a nossa aula, mais uma aula sobre pesquisa e busca na web. Busca e pesquisa, como que a gente pesquisa os termos na internet, qual que é a forma correta da gente estar utilizando o Google para encontrar aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente tenta encontrar um site, tenta encontrar um conteúdo e não consegue, porque a gente não sabe utilizar corretamente os termos de pesquisa. Como que a gente faz isso? Então hoje eu vou mostrar para vocês as principais formas de a gente estar encontrando as coisas no Google. Então eu vou abrir aqui e compartilhar a tela com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês assinassem o canal, clicassem no like, clicassem no inscrever-se, notificar, porque a gente precisa também da ajuda de vocês. Espero estar ajudando. E aqui eu fiz uma listinha, depois eu vou deixar na descrição, eu deixei aqui meio rascunhado para a gente poder trabalhar ponto a ponto desses termos. Então depois vai estar na descrição tudo o que a gente vai usar aqui. Eu vou entrar aqui em uma nova aba, eu vou colocar aqui Google. Então aqui no Google, nós temos a barra de pesquisa e a gente pode procurar os termos que a gente quiser. Só que para utilizar essa pesquisa tem várias formas. Quando a gente escreve genericamente, por exemplo aqui, escondidinho de carne seca. Escondidinho de carne seca. Escrevi errado, ele pede para corrigir, isso é bom também. Ele traz alguns resultados. Então algumas coisas são fáceis de encontrar. Se eu colocar, por exemplo, aqui velocidade do jaguar. Nós temos aqui, jaguar type tal, o carro jaguar. Então, por exemplo, uma pesquisa dessa, você muitas vezes está procurando um animal, né? Então você pode colocar velocidade do jaguar menos carro. Então o operador menos, ele vai servir para fazer alguns filtros de retirar a palavra carro. O site que tiver a palavra carro, ele vai retirar do termo de pesquisa. Então, este operador menos serve para você tirar termos da pesquisa. Eu coloquei aqui um exemplo do jaguar menos carro, né? Ele está procurando velocidade e ele apareceu isso daqui. Uma outra coisa que é bastante comum é você pesquisar por uma palavra, um termo exato. Então, se eu quiser uma frase exata, eu quero encontrar exatamente essa frase aqui na internet, ó. Então eu coloco entre aspas. Quando eu uso entre aspas, ele só me entrega o resultado do site que contém aquele conteúdo. Então isso aqui também você consegue até verificar a plagem, verificar alguma coisa. Imagina que você ouviu a frase, o melhor amigo do homem é o... Então você conhece o pedaço da frase e você coloca entre aspas. Tudo que aparecer aqui é o livro, ó. Então a frase, o termo que você utilizou entre aspas, ele se mantém. Então isso também é muito usado para você procurar sobre alguma questão de concurso. Você está procurando o resultado do concurso que tem o seu nome, você pode colocar aqui também. Você pode colocar várias questões aqui, entre aspas, e ele vai te retornar o resultado. Então, ah, eu quero tentar achar um resultado do concurso que eu fiz, faz tempo. Coloca seu nome aqui entre aspas. E daí você pode procurar com um operador. Às vezes seu nome entre aspas tem muita referência, porque você de repente é advogado, de repente você trabalha em algum lugar que tem muita publicação com seu nome. Você pode colocar... Eu vou por Vinícius Faria aqui. E pode pôr um operador. Use os operadores em maiúsculo, tá? O ENT. Então, vamos imaginar um concurso que eu fiz da Sunnepar, que faz muito tempo. Que está lá no meu vídeo que eu falo, né? Como que passa um concurso sem estudar. E aqui, eu posso pôr mais um ENT aqui. E eu... Ah, eu lembro que eu fiz, era o núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná. Você pode combinar, e toda vez que você coloca o ENT, você obriga que essas palavras existam no mesmo resultado. Vamos dar uma olhada aqui que isso acontece. Apareceu, ó. Universidade Federal. Então, aqui apareceu o resultado de um concurso antigo que eu fiz. Então, se eu clicar, eu tenho acesso ao resultado. Ao gabarito. Ao gabarito. Ao... Ao... Lista de classificação, né? Então, você pode ir variando aqui. É... O que que eu poderia pesquisar também? Ah, eu fiz uma vez um concurso do CESP. Esse concurso... Então, aqui, agora lembrando algumas coisas aqui. Era do INSS, se não me engano. O que que ele me retorna? Técnico segurado... Aí, ele traz pra mim resultados. Olha que legal. Coisa que nem lembrava. Isso aqui é de muito antigo, né? Isso aqui é de dois mil e alguma coisa. Oito, nove. Sei lá. Então, eu sei que dentro desse documento... Vai constar informações sobre o concurso e a classificação. Então, aqui tá o concurso. Classificação. E assim por diante. Então, a gente consegue ter informações sobre termos combinado, né? Então, o AND é muito importante pra gente conseguir informações. Certo? Outra forma que vocês podem utilizar os termos de pesquisa é o OR. Então, vamos imaginar, você tá procurando assim. Eu tô procurando sobre o Camaro, OR, Jaguar. Então, você pode usar o operador OR pra ele combinar... Combinar não. Pra ele trazer pra vocês informações sobre sites que tem a palavra Jaguar, que tem a palavra Camaro. Então, você tem aqui Jaguar e aqui tem Camaro, ó. Vídeos. Olha que interessante. Então, o operador OR, né? Ele pode combinar palavras. E você pode usar OR e usar AND junto. Não tem problema. Vamos imaginar, Camaro ou Jaguar. AND. Então, aqui eu quero que tenha... E que contenha palavras assim... É... Preço. Então, ele vai trazer Camaro e Preço. Camaro, Preço. Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Né? E vai trazendo essas informações combinadas agora com o nome dos carros que eu coloquei e com a palavra Preço. Tá? Então, isso é muito bom pra quem pesquisa também... É... Pra estudo, né? Às vezes a gente precisa refinar a pesquisa. Então, é muito fácil. Aqui também, segurança AND. Então, vamos usar o AND aqui. Segurança AND. DDoS. Então, no caso, separem com aspas as palavras para entender o que é o operador. Certo? Então, você separa e coloca aqui, DDoS. E vamos pesquisar site que contém as duas palavras. Segurança AND. DDoS. Então, termos comuns de dados. Segurança, DDoS. Então, aqui tá falando sobre negação de serviço, que é o DDoS. DDoS é quando é uma grande rede distribuída. O que muda aqui é distribuído, que é negação de serviço. Distribuído. Esse D aqui quer dizer que são vários computadores em rede atacando um único computador para ele não fornecer serviço. Quando é só DDoS, é um único ataque. Quando é DDoS, é distribuído. Então, quem tá estudando segurança, é um tipo de ataque à rede de computadores. É uma ameaça, é um ataque que faz servidores saírem fora do ar. Então, vamos lá. Aqui nós temos ainda, define. Então, você pode mandar definir alguns termos. Então, defina pra mim o que é pizza. Então, eu posso por aqui, define pizza. Então, ele traz aquelas definições curtas, né? Define ChatGPT. E ele vai trazer aqui as definições do que é o ChatGPT, né? Que é uma inteligência artificial da OpenAI. Então, aqui, nós temos mais alguns termos aqui. Ah, procurar por site. Então, muitas vezes, você usa um determinado site que tem muito conteúdo. Então, você sabe que tá nesse site que você quer. Você quer procurar uma receita de escondidinho de carne seca. Você quer exatamente essa palavra. Escondidinho de carne seca no site Tudo Gostoso. Então, o que vai acontecer quando você coloca site? Não encontrou nenhum documento correspondente. Tudo Gostoso. Eu errei, ó. Pesquisar. Ah, agora sim. O site tava errado. Não encontrou nada. Escondidinho de carne seca. Então, ele trouxe todas as receitas de escondidinho de carne seca do Tudo Gostoso. Um exemplo, tá? Desculpa se você tá com fome aí. Me perdoe. É que eu lembrei de comida também. Não sei por quê. Mais fácil falar de comida, né? É... Ah, é... O termo asterisco. O asterisco na informática, ele é conhecido como coringa, tá? Ele é um termo que quando você coloca ele, ele pega assim. Começa, tem estratégia e qualquer coisa no meio e digital. Então, ele vai fazer uma pesquisa que tenha estratégia digital, estratégia digital, estratégias de marketing digital, estratégia de governo digital. Então, ele vai combinando aqui nesse asterisco que ele enfia qualquer coisa. Mas que tem estratégia e termina com o digital. Muitas vezes você lembra parte de uma frase, até música, né? Pensar aqui. Você coloca assim. Índia, asterisco, colar. Então, quando você coloca lá o asterisco, você vai ter várias coisas. Então, você tem aqui, colar índia, pais escalam pé de índia para passar cola, por causa do asterisco, tá? Ele acaba fazendo uma pesquisa mais genérica. Você pode colocar aqui... É... Ah, enfim, vocês entenderam. Vamos lá para a próxima. Segurança, o end. Já falei do define. Aspas, o menos, você tira palavras. Ah, de buscar preço. Então, buscar preço, você pode fazer uma pesquisa, por exemplo. É... Vamos pesquisar aqui. Notebook, 2000... Cifrão. Ele vai trazer na moeda corrente, ó, de até 2 mil reais. Então, ele vai trazer algumas referências. Você pode ir em shopping, tá? E ele vai tentar aplicar esse filtro. Se você colocar... Ponto, ponto, acho que salvo engano... 3 mil. Você pode fazer filtros de preço aproximado, tá? Mas existe a ferramenta também aqui, ó. De mil e tal, é mil e tal, né? Enfim. Mas quando você coloca um valor, ele vai buscar o valor aproximado. Então, é... Tablet... De aproximadamente... Trezentão. Vamos ver o que ele acha. Acho esse aqui, ó. Né? Então, a Calunguita vai buscando os preços mais próximos do valor que você desejou. Que você colocou. Tá bom? Não recomendo comprar um tablet de trezentão, tá? Só um exemplo. Geralmente, ele é meio lentinho. Muito usado isso aqui. Isso aqui é interessantíssimo. File type. Nós estudamos extensão de arquivos. O file type. File type. File type. Dois pontos. Você fala o tipo de arquivo que você quer. Você quer um PowerPoint? É PPT. Aí, você quer um PowerPoint que trate do assunto segurança da informação. Você coloca entre aspas e manda buscar. Ele vai retornar pra você arquivos, ó. Do PowerPoint. Então, quando eu clico aqui, ele vai me dar uma opção de download, ó. É um arquivo do PowerPoint. É uma apresentação. Aqui tem outro slide. Então, ele vai trazendo o quê? Slides, ó. Se você quer uma apostila, então você pode pôr o quê? Geralmente, as apostilas são formadas de texto. Ou é PDF. E eu posso colocar aqui. Apostila. Ou... É, pode ser. Apostila. Informática. Eu posso pesquisar assim. Aí, vai ter aqui, ó. PDF. PDF. Informática para automação. Informática para introdução. Você pode procurar todo PDF que tenha, de repente, algum carro. Ah, eu quero o manual de um carro. Os carros mais novos é tudo digital, né? Vamos, sei lá. Vamos colocar aqui um carro. Aqui, qualquer tracker. Então, o file type, ó. O file type, ó. Apareceu aqui. Aqui, o CDR. XLS. Então, aqui tem alguns documentos que não encontrou. Eu posso pôr, sem aspas, manual tracker. Por exemplo. Aí, apareceu aqui, ó. PDF. Se eu coloco sem aspas, ele não vai pegar o termo exato, né? Então, PDF. Manual tracker. Aí, vem aqui, ó. Manual tracker. Porque hoje, os manuais dos carros é tudo digital, né? Aí, você consegue achar. De repente, você está procurando a bateria que usa no seu carro. Você quer trocar. E aqui, vai trazer as informações deste veículo, tá? Então, é bem legal também, você saber usar o file, o tipo de arquivo. Desculpa, deixa eu pegar aqui a busca novamente. Vou pegar esse convidado aqui. Então, file type é muito usado. E isso pode fazer bastante diferença saber para que serve, tá? File type. Então, você anota esse recurso. É bem interessante. E você pode procurar qualquer coisa. Manual. Manual de qualquer coisa. PDF tem quase todo tipo. Um livro, né? Não vou colocar livro aqui para não ficar sugerindo coisas para vocês. Mas, enfim. Deu para entender, né? E nós temos também uma forma de buscar mapa. Então, quando você coloca map. Map. Dois pontos e o local que você quer. Ele vai buscar páginas que tem mapas. Já até aparece o mapa do lado aqui. A Google já traz aqui. Se você quiser clicar aqui no mapa, você já tem acesso ao mapa. Então, aqui é o Museu de Arte de São Paulo. Aqui é o Museu de Arte de São Paulo. Aqui é o Assis de Chateaubriand. Não sei por que apareceu. Assis de Chateaubriand. Que é uma cidade. Assis de Chateaubriand é uma cidade. Assis de Chateaubriand é o nome de uma pessoa. O fundador. Pioneiro. Assis de Chateaubriand. Mas, está aqui. Museu de Arte de São Paulo. Assis de Chateaubriand. Cliquei. Olha que legal. Está aí. E eu posso usar o Google para poder estar navegando e conhecendo o local. Certo? Bom, enfim. Esses termos são os mais pesquisados. Se vocês quiserem pesquisar outras formas. Existem muitas outras formas de pesquisa. Mas, essas são as principais. Então, eu fico por aqui. Gostou? Curta. Compartilhe e comente aí embaixo. E se inscreva no canal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.